O que é o que é o que é o que é? E de Deus todo o portão Onde eu fiz tem que ser a vossa vontade A luz do meu Senhor E toda a vida E a dor é o Senhor Segundo em Deus E toda a vida E toda a vida E toda a vida E a dor é o Senhor E toda a vida E toda a vida E toda a vida Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça.